Momento Saúde Vamos ver os números da vacinação no Brasil contra a Covid-19 aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 184 milhões 488 mil 744 doses de vacinas. Foram aplicadas aí 145 milhões 558 mil 264 doses das vacinas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose passam de 102 milhões 802 mil pessoas. E o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou a dose única é de 42 milhões 756 mil 263.